Mora na filosofia, aquela letrinha ardilosa, vamos ver. Botei na peneira, você não passou, mora na filosofia, pra que rimar amor e dor. Botei na peneira, você não passou, mora na filosofia, pra que rimar amor e dor. Se seu corpo ficasse marcado, por lábios ou mãos carinhosas, Eu saberia, para a mulher, a quantos você pertencia. Não vou me preocupar em ver, seu caso não é de ver pra crer. Tá na cara Se seu corpo ficasse marcado, por lábios ou mãos carinhosas, Nossa, se eu saberia, ora vá mulher, a quantos você pertencia. Não vou me preocupar em ver, seu caso não é de ver pra crer. Tá na cara Não vou me preocupar em ver, seu caso não é de ver pra crer.